Fato é, chegou esse livro e o livro era o seguinte, se você quiser ver uma baleia, ela leu o livrinho, não é para ela, evidentemente, é para os moleques, e me falou assim, lê esse livro, eu li, é o melhor livro que eu já li na minha vida, é um dos poucos que eu terminei. Falo o seguinte, se você quiser ver uma baleia, abra a janela, olhe para o mar e espere. Se passar o navio pirata, apesar do navio pirata ser muito instigante, muito envolvente, não olhe para o navio pirata, porque enquanto você olha para o navio pirata com seus piratas, espadas, etc, e tal, e canhões, você pode perder a baleia. Se você encontrar uma poltrona flutuando com um cobertor quentinho, tome cuidado, porque poltronas confortáveis e cobertores quentinhos dão sono, e quando você está dormindo, você não consegue ver a baleia. Também não adianta nada ficar olhando para o belo pelicano, que fica ali dando seus saltos, pequenos voos, e param naqueles tocos de madeira, no meio da água. Porque, apesar do pelicano ser bonito, o pelicano não é baleia. Se você quiser ver uma baleia, ele finaliza. Olhe para o mar, espere, espere, espere. É isso. Se eu sou o Roberto, não entendi, pode fazer uma milia? Posso? Olha só, a baleia é o que a gente quer, a baleia é o concurso público, tá? A baleia é tomar posse no concurso público. Conversamos sobre isso antes. Tudo o resto não é baleia. O pelicano pode ser muito interessante, o pelicano pode ser tua oportunidade de trabalho. Aquele trabalho que alguém te ligou para oferecer. Que é até um trabalho interessante. Acho que decididamente vai furtar teu tempo. E vai te atrasar, e talvez te impeça de ver a baleia. Que pode passar. E você pode perder o time. Cara, o sofá e o cobertor, é tudo aquilo que envolve uma vidinha confortável. Sem senso de sacrifício. Com as suas oito horas de sono. Para conversar sobre isso hoje. Com uma rotina normal, uma rotina comum. Banal. Que qualquer pessoa consegue se adaptar. E submeter. Porque no fundo não tem quase que se submeter a nada. É muito confortável. Mas não é a baleia. Tu vai se perder no conforto. E vai... E não vai ver a baleia. Que é o grande coisa extraordinário. Que é o que você dizia que queria ver antes. Por aí vai. Quando a gente escolhe, a gente dá para o concurso público. Sabe o que ferra realmente as pessoas? Que a gente falou ontem. É a falta de decisão, a falta de vontade. O Calígula, que era um... Que foi um cara, operador romano, bem psicopata mesmo. Matava muito. Ele e Nero foram os piores. Mais sanguinários. Ele dizia o seguinte. Eu queria... Poder juntar... Todos os meus inimigos. No mesmo lugar. Para cortar a cabeça de todos eles juntos. A gente vai dizer. Porra, a gente consegue fazer isso, seu Roberto? No concurso público. Cara, não. Mas te falar. Sabe qual é o principal inimigo? Talvez todos os outros inimigos. Eles sejam escondidos atrás desse. É o inimigo da falta de vontade. Não é vontade de palavra. Palavra mole, né? Palavra que todo mundo quer. É vontade... Ver real. Fibra. Manutenção. Constância todo dia. Então assim. Todo mundo quer ajudar para o concurso. Todo mundo quer ver a baleia. Mas... Se perde no Pelicano. Se perde no Navio Pirata. Que é o barzinho na quinta-feira. Se perde na vida... Na poltrona confortável. No seu sono. Nos seus prazeres. No seu entretenimento. Etc. 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 Então assim. Se vocês não estiverem dispostos a ver a porcaria da baleia. Abrir mão de todo o resto. Que é muito bonito. Muito interessante. Muito cativante. Mas não é baleia. Vai atrasar a vida de vocês. Muito obrigado. Obrigado.